A palestra que traz o tema Aspectos Jurídicos e Científicos Quebrando Paradigmas Excesso no Emprego de Armas de Fogo teve como público acadêmicos do curso de Direito e também a participação de profissionais do meio jurídico como advogados, delegados de polícia e magistrados, entre outros Durante o evento, houve também o lançamento da segunda edição do livro de autoria do juiz de direito e palestrante Fabrício Amorim de Menezes O magistrado é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Rondônia com competência criminal e professor em diversas pós-graduações na área policial O palestrante nos falou sobre a relevância do tema no trato jurídico em todos os segmentos da sociedade Olha, principalmente no âmbito acadêmico no qual a gente se encontra é de extrema relevância, que inclusive uma das motivações que me levou a escrever o livro é essa deficiência que a gente encontrou, já tem mais de 25 anos de formado nessa jornada do operador de direito, desde a ponta policial até o julgamento com o magistrado, passando pelos defensores públicos, advogados e a acusação, no caso, quando necessário pelo Ministério Público nessa área da balística, sobretudo a balística terminal, que tem origem na física e também na neurociência nos processos de tomada de decisão Como operador de direito, fiz uma pesquisa quando fui escrever a primeira edição do livro e o censo de 2020 mostra que nós temos mais de 1.750 cursos de direito no Brasil e nenhum deles aborda o tema e no desempenho das nossas funções nós temos que atuar como policiais como acusadores, como defensores, como jogadores e trazemos, na verdade, as referências que nós temos dos filmes, da TV, de jogos sem ter uma base científica sobre esse tema e isso foi o principal motivo que me levou a escrever o livro O juiz e escritor, durante a palestra, ainda falou sobre o levantamento feito por ele para a composição do livro Entre o meio policial nas academias de polícia referente às disciplinas que aplicam o uso correto das armas de fogo Além dessa deficiência na formação, porque eu também fiz esse levantamento junto às academias de polícia, seja desde a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Polícia Civil, Polícia Militar que vem de forma muito superficial esse tema Na verdade, os mitos que giram em torno desse tema como algumas técnicas, como o Double Tap, Stop and Power Tiro na perna, tiro no braço, tiro na faca, tiro de advertência Então esses mitos, juntamente com essas falsas referências que nós temos de filmes prejudicam muito um julgamento científico quando o assunto envolve arma de fogo